Vem, 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 vamo animar os moleques Batalha dos estudantes, essa é nossa gangue, o que vocês querem ver? Batalha dos estudantes, e todo mundo ama Eita caralho, eita desgrama Fazia tempo que eu não fazia um frio, eu já tava com saudade De demonstrar o que eu sei fazer, o sentimento que é de verdade Uma parada que eu vou te ensinar, que é que é com sinceridade Que quando você olhar pro meu olho, certeza que cê conhece a maldade Cê falou que é 30 segundos, unidade de medida, aqui cê só tenta Com certeza, parceiro, que quando cê queima, você só lamenta Isso que eu acho engraçado, que quando cê rima com bili, você só sente Capitão de areia, de lação, pureta, cê volta sem sua cara e sem sua corrente Só que cê fala que sai sem a cara, sem a corrente, sem a inteligente Mano, eu conheço muito a maldade, conheço que tá na minha casa, tá na minha frente Mas ó, toma que essa é a batida, cê fala que eu tenho que te conhecer Billy, nós já te conhecemos das batalhas, cuzão, aqui eu vim pra te vencer Aê, olha só, essa é a parada, cê não entendeu, faço aqui na sessão Cê vai voltar a atricho e palestre, mas vai te tomar porque você é mó boizão Aê, olha só, eu faço na levada, cê tá ligado, eu vou além Vão conhecer o Vitinho, o JF, rapaziada, o Billy não é ninguém Aê, Vitinho começa, a Billy responde, duas rimas, três vezes Meu Deus Ah, cê não valei, pai Vem, vão, 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 vão Vem, vão, 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 vão Aê, ó Cê tá ligado, meu parceiro, que aqui cê é moleque Vou provando que o Vitinho perto de você é rap Aê, se liga como que cê não cresce Moleque, cê sabe essa vertente, 90 BPM Cê vai tomar o boizão, isso que vem falar E com certeza truta que você vai capotar Só que cê não tá na ZN, aqui é ou tá quebrada E se cê rouba a mesma fita, cê é sujeita madeirada É sujeita madeirada Aê, ó Ó, ó É sujeita madeirada, mas eu faço é de freestyle Roubar você é danada, porque o seu bug é krauk Aê Eu representei, te matei, do krauk cê cosplay Essa daí é decorada, eu não sou krauk Sou tio da quebrada, que eu sou da zona leste Por isso que MC é mais ligeiro, não sou krauk Sou hip hop de rua, não depende o financeiro No financeiro eu faço freestyle Viu que é zona norte, cê já sabe, é underground Aê, cê vai tomar um couro Que aqui é zona norte, por isso cê pisa fofo É, pode ser o André Claude, esse que é seu fim Já conheci o fundo do poço, o céu é pouco pra mim Cê quer ser André Claude, cê conheceu o Lodo Você nunca foi MC, cê nunca conheceu o pouco Aê, família, os moleques é monstro, certo? Aê, vamos com barulho sincero, certo? Quem gostou das rimas com vitinho faz muito barulho Diferentemente, quem gostou das rimas com bilho faz muito barulho Não entendeu nada, já vou na mão Quem gostou das rimas do vitinho, levanta uma mão e segura, família Aê, família só agradece, pode abaixar Vou contar e pode abaixar Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Ele é um, dois, dois, quatorze, quinta, seis, sete, oito, dez, nove, vinte, vinte e uma, vinte e dois, vinte e três Certo? Vinte e três, quase sem número Levanta uma mão e segura pra quem gostou das rimas do Billy Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dez, seis, sete, doze, nove, vinte e um, é isso mesmo Certo irmão Parabéns Parabéns